E a polícia procura bandidos que praticaram assalto no estabelecimento comercial na Avenida Saúl Quinde, na região norte. Os dois bandidos entraram na loja. Um deles está armado e o outro carrega uma mala. Eles levaram de lá perfumes e também vários pares de tênis que estavam no estoque. Na loja entraram dois homens, mas havia um terceiro do lado de fora, né? Sim, havia um terceiro que ficou lá fora esperando eles. Como é que foi o roubo? Eles passaram, né? Ficaram observando dentro da loja e na volta entraram dois indivíduos, né? Abordaram as duas vendedoras, levaram ela para o fundo e levaram cosméticos, calçados, ameaçaram que se olhasse para a cara deles eles iam atirar. Tinha uma cliente também na loja, eles levaram essa cliente também para o fundo da loja e saíram numa boa, com uma bolsa cheia de calçados, cosméticos e tudo o que eles conseguiram levar. Pela forma que eles entraram aqui, trazendo aquela mala grande, indo ali para o estoque, é bem possível que eles tinham informação da tua loja ou sabiam exatamente como é que funcionava aqui, né? Então, na verdade, acho que eles andam por aí esperando uma oportunidade para poder entrar, né? E levar o que eles podem mesmo. Você tem ideia de quantos pares de sapato eles levaram da loja? Eu acredito que levaram entre 20 a 30 pares de sapato. Foi só sapato, né? Também levaram perfumes, cosméticos? Sim, levaram perfumes, cosméticos, encheram a bolsa. Eles deixaram, inclusive, uma mala para trás? Sim, deixaram uma mala. Trouxeram duas, aí acho que na hora de sair, saíram com pressa, sim. Com pressa não, né? Porque saíram até devagar demais, mas saíram para não deixar vestígios e largaram uma bolsa para trás. A polícia está procurando esses bandidos, então eu tenho certeza que deve encontrá-los.